Você está gravando? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Juliana, pra quem é novo aqui, e eu estou gravando este vídeo maravilhoso pra responder um pouco das perguntas que eu recebo por Instagram e aqui no canal sobre como imigrar pra Nova Zelândia, como não ser barrado na imigração, qual o melhor jeito de ir pra Nova Zelândia, além de contar também um pouco da minha história do Henrique aqui, com qual visto que a gente veio e qual foi o processo que a gente fez mais ou menos, Muita gente tem curiosidade de saber essa história e como ela se desenrolou. Eu não estou gravando este vídeo para te falar, faça A, B, X e Z, que você vai conseguir o seu visto, que você vai conseguir entrar aqui. Nenhum immigration advisor, na verdade, pode te falar se você vai conseguir ou não entrar aqui na Nova Zelândia. Isso depende não só de tudo que você fizer, como do humor do fiscal da imigração. Você que tomou um café muito amargo, pode te barrar, ele pode te dar um visto limitado, Mas eu quero contar um pouco do... como foi esse processo pra mim e o que eu considero o melhor jeito de vir pra cá, baseado em aplicações de visto que eu já fiz, em histórias de pessoas que já chegaram aqui, coisas que eu sei nesses quase dois anos que eu estou morando aqui na Nova Zelândia. Mas uma coisa que eu já quero falar assim de cara, entre no site da imigração, que está aqui e que vai estar lá embaixo na descrição. Eles têm um passo a passo direitinho sobre o que você quer vir pra cá, pra quê? Pra visitar, pra trabalhar, pra estudar, pra morar. E eles te mostram todas as opções de visto que você tem, você consegue comparar as opções, ver qual que é a opção, a melhor opção pra você e quais são todos os requisitos que você precisa. É a tua melhor fonte de informação. Ok, deixa eu contar um pouco de como é que foi a minha história vindo pra cá. O ano era 2015, eu apliquei pela primeira vez para o Working Holiday Visa. Eu tinha feito todo um plano maravilhoso que eu ia morar aqui em 2016 e a minha vida ia ser maravilhosa e eu não conseguia o Working Holiday Visa. Em 2016 eu tentei de novo e eu não conseguia o Working Holiday Visa. Mas o Henrique conseguiu em 2016 e aí eu olhei e falei, cara, eu preciso pra Nova Zelândia. Eu não vou esperar mais um ano pra tentar um visto que é tão difícil de conseguir. Então foi a decisão que eu tomei de fazer uma pós-graduação. Eu sou formada em ciência da computação, eu já queria fazer um curso técnico, uma pós mesmo. E eu pensei que era a melhor forma que eu tinha pra conseguir emigrar de uma forma correta, no sentido de já vir fazer um curso e ficar preparada pro mercado de trabalho aqui com um visto certinho, que é o visto de estudante. A Working Holiday Visa, pra quem não sabe, é quando você consegue visto, você tem um ano pra poder entrar no país. Então a gente tinha até o final de agosto de 2017. E foi exatamente o que a gente fez. A gente entrou na Nova Zelândia literalmente dois, três dias antes do visto dele vencer e a gente não poder mais vir pro país. Porque a gente usou esse um ano pra se preparar pra vir pra cá, pra guardar dinheiro, não só pra pagar a minha pós-graduação, mas pra dar esse primeiro chute aqui no país, que é ter dinheiro suficiente pra conseguir achar uma casa e se manter sem o trabalho, que a gente sabia que a gente não ia conseguir se indicar. As minhas aulas terminaram no final de 2018 e eu apliquei pra o visto que eu estou no momento, que é o Post Study Open Work Visa. Se você entrar no site da migração, você vai ver que tem vários tipos de vícios diferentes. Mas os modos mais fáceis de você... mais fáceis... não gosto de falar fáceis. Os mais comuns de você vir pra cá é como turista, com Working Holiday Visa, com visto de estudante, com visto de trabalho ou direto com visto de residência. Esse sendo o mais difícil, como vocês podem imaginar, e o de turista sendo o mais fácil. Porque você não precisa aplicar pra o visto antes. O Brasil e a Nova Zelândia tem um acordo diplomático, onde os brasileiros podem vir pra cá sem aplicar. Eles aplicam pra o visto de turista lá no guixa da imigração na hora de entrar no país. Você tem que ficar três meses aqui se você cumprir os requisitos. E se eles forem com a tua cara. Que atualmente tem muito brasileiro e outras nacionalidades, como o indiano, eu sei que também é bastante barrado na imigração e ou é mandado diretaço de volta pro país, pro Brasil. Ou tem um visto de turista limitado. Com o visto de turista você pode entrar e ficar até três meses aqui no país. Mas você não pode trabalhar, nem part-time. Você não pode sonhar em trabalhar com o visto de turista, senão você está ilegal no país, ok? Com a Carole de Visa você tem um ano pra ficar no país desde a data que você entrou. E você só pode trabalhar três meses pro mesmo empregador. Você precisa mudar de trabalho a cada três meses. Com o visto de estudante, você tem direito a ter o visto de estudante se você fizer um curso que tenha a partir de três meses e meio de duração. E alguns desses cursos te dão direito a trabalhar part-time. Não é todo curso que dá direito a isso. Eu só quero falar logo de cara que eu considero o melhor jeito de você imigrar pra cá, você vir com um curso, do que você vir pra cá com um turista, que eu não indico o propósito, ou com um Working Holiday Visa, sabe? Você conseguir um visto de estudo é muito menos risco do que você conseguir um visto de turista na hora de entrar aqui no país, sabe? Porque você paga a passagem, pega esse voo enorme que é até aqui do outro lado do mundo, e você está querendo imigrar e já corre esse risco, assim, no primeiro passo que você faz. Você corre o risco de ser barrado, de entrar no país, assim, logo de cara. Se você quer realmente vir pra cá, faz as coisas, sabe? Toma um tempo pra você pensar, pra você se planejar e fazer as coisas com cuidado. Que nem eu disse, tem cursos de inglês que dão direito a trabalho part-time e visto de estudante de três meses e meio. Mas, de novo, você vai chegar aqui. Até você conseguir se estruturar pra começar a fazer um networking, pra começar a procurar um trabalho que te empregue, e que você acha que já vai querer te contratar aplicando um visto de trabalho, sendo que você já vai estar dois meses de sair do país, sabe? É muito riscado. Se for pra você gastar dinheiro com o curso, gaste com o curso de pelo menos, no mínimo, seis meses, pra você ter esse tempo, pra você se acostumar com o país, ver se é isso mesmo que você quer. Às vezes você não se acostuma com o país, vai muito de pessoa pra pessoa. E mais, você vir com uma especialização, que seja uma graduação, um curso técnico, uma pós-graduação, que você já consegue ter essa noção de como que é o mercado de trabalho na sua área, e você se forma com uma base que, tipo, vai ficar muito melhor pros olhos do seu empregador, principalmente se você quer um trabalho na área de TI, na área de engenharia, na área de marketing, alguma coisa assim. Você já começa o teu currículo com outros olhos, porque você fez um curso, então você entende do mercado de trabalho aqui, mesmo não tendo experiência. Fala um pouco disso no vídeo de como montar o seu currículo pra conseguir o seu primeiro emprego. O Working Holiday Visa também, eu acho que é uma forma muito boa de você vir pra cá, por mais que você tenha esse impedimento, que é uma coisa que eu preciso falar aqui, se você vier numa área tipo de TI, a gente percebeu que é muito difícil o empregador te dar um emprego de só 3 meses com esse visto, ou querer confiar em você pra te dar um visto de trabalho, assim, de cara, mesmo você gestando aqui. Então, é muito dessas coisas que você precisa considerar antes de você escolher o visto certo pra você vir pra cá. Você não tá mudando de bairro, sabe? Você tá mudando de país e não é pra um país perto. Então, é um país que não fala a nossa língua. Você não precisa saber falar inglês pra entrar como turista aqui. Porque se você fosse assim, eu não iria nunca pra França, pra Alemanha, essas coisas assim. Também porque se você tá vindo pra cá querendo emigrar na louca, vindo com o visto de turista, e não sabe falar inglês, eu realmente não sei o que tá acontecendo e por que você tá vindo pra cá. Não ia com você. Mas você precisa ter algumas coisas básicas pra você conseguir entrar no país como turista, mesmo não falando inglês. Não é obrigatório você ter passagem de volta. Se você não tiver a passagem de volta, você precisa ter a soma em dinheiro suficiente pra comprar essa passagem de volta. Você não precisa estar com esse dinheiro ali vivo na tua mão. Você precisa levar extrato bancário, alguma coisa que mostre que você tem esse dinheiro no Brasil, ou que você tem acesso a esse dinheiro. Você precisa ter acomodação pra pelo menos a primeira semana ali, pra garantir. porque é muito estranho uma pessoa chegando no país, assim, de cara, sem ter passagem de volta, e sem ter lugar pra ficar, entendeu? Não dê brechas para eles te barrarem, sabe? Eu já ouvi a história que teve gente que falou que veio na louca, sabe? Vem como turista pra ficar, e falou que ia dar uma viajada por aqui, e que ia até Queenstown. E daí o fiscal de direção perguntou, ah, como é que você vai até Queenstown? E a pessoa falou assim, ah, vou pegar um táxi. Não tem como você ir de táxi até Queenstown, não tem. Ou você vai de avião, ou você vai de carro e pega ferro. Essa pessoa foi barrada de entrar, propósito, voltou pro Brasil, porque levantou uma puta de uma bandeira vermelha, porque ficou na cara que a pessoa tava mentindo, e que a pessoa não fazia ideia da geografia do país, e de onde que ia, e não ia viajar nada, sabe? Passar na imigração, passar pelo guichezinho, nem sempre quer dizer que você está salvo. A gente tem história de, por sinal, meus sogros, que passaram pela imigração, foram até o guio, o lugar pra pegar as malas, na esteira, e daí foram chamados pra ir pra salinha. Não é só porque você passou pelo guichê, que daí você desce uma escada rolante e vai pro lugar das malas, que eles param de observar você. Os meus sogros, eles foram chamados por dois motivos. Primeiro, eles estavam meio perdidos, porque eles não conseguiram achar onde é que ficava a mala, certinho, no aeroporto. E além deles estarem meio perdidos assim, teve muita mudança no voo deles. Eles compraram voo com antecedência, então, nesse meio período, acho que foi tendo problema em aeroporto, com os outros voos. Então, ficou marcado no nome deles que eles mudaram a passagem muitas vezes. E isso levantou um sinal vermelho na imigração, tanto que eles perguntaram. Foi bem de boa lá no Porteis dos Panos, mas eles já foram chamados porque eles acharam estranho o fato de ter mudado muito a passagem. Quando você compra a passagem muito em cima da hora também, eu vi uma história já no Facebook de um cara que aconteceu isso, ele comprou a passagem uma semana antes. E a imigração achou estranho, porque é uma viagem muito longa pra você comprar e ficar... Ele veio com um work holiday visa. Sabe passar um ano aqui, comprar uma semana antes, eles acharam estranho. Outra coisa é você parecer nervoso, você parecer preocupado, com medo. Isso também fica na sua cara. Quando você tá nervoso, você começa a suar, você fica tenso. Eles estão ligados nisso, eles já sabem. Então, cara, não venha legal. É a única coisa que eu tenho pra falar nesse vídeo inteiro. Não fique aqui no Novos Alandes legal. Tente não vir como turista e basear a sua vida inteira. Ter esse risco já quando você chega no país, sabe? Na verdade, isso é outra coisa, outra maior coisa que eu preciso falar. Planejamento. Você quer vir, você quer emigrar pra qualquer país, não só pra Nova Zelândia. Você precisa se planejar. Pegar um ano ali, você precisa parar tudo, você precisa guardar dinheiro. Se você quer vir pra cá, venha direito. Tem histórias que dão certo? Tem. Eu conheço duas pessoas que vieram como turista e estão aqui há muito mais tempo do que eu, com emprego, etc. Mas é muito arriscado. Eu entendo que você, talvez você queira vir pra cá como turista pra conhecer o país e depois aplicar. Você pode fazer isso, tanto que é permitido você entrar como turista e aplicar pra um outro visto daqui. O que eu quero dizer quando eu falo pra não fazer isso, não é porque é ilegal você fazer isso, mas é porque é muito arriscado. A melhor forma pra você querer mudar de vida é você entender qual que é o melhor caso pra você em termos de eu preciso estudar inglês, eu preciso melhorar o meu inglês. Às vezes o inglês é a melhor forma de você vir pra cá, porque às vezes você não tem o nível de inglês necessário, mas você quer vir pra cá de qualquer forma, você até faz um curso de inglês, você aprende inglês, você conhece pessoas, você pode começar a trabalhar num café, começar a trabalhar num restaurante, você conhece mais gente e assim, você vai indo. Foi assim que a gente começou. Eu não comecei com um emprego de TI, eu e o Henrique logo de cara. Eu comecei trabalhando como barista, ele comecei trabalhando numa locadora de carro. Você precisa de tempo, tempo pra se programar no Brasil, tempo pra se programar aqui na Nova Zelândia. Não venha fazer um curso de menos de seis meses e achar que vai dar tempo de você programar o resto da sua vida inteira. mágica, não tem receita, é você fazer as coisas corretas. Ainda assim, pode não ser que não dê certo. Eu sabia dos riscos que ocorriam e uma coisa que eu e o Henrique sempre fizemos é nos planejar pro pior. É saber o que a gente faria caso nada desse certo. E se eu não conseguisse o visto do estudante? E se a gente não conseguisse aplicar pro partner? E se, sabe, a gente não conseguiu emprego dentro de três meses? Você tem que ter um plano pra tudo isso. Você tem que pelo menos saber o que você vai fazer caso nada dê certo pra evitar a frustração. Tem várias formas de você conseguir emigrar e você conseguir vir pra cá. Algumas são baratas, algumas são mais caras, algumas são mais arriscadas, algumas são mais certas. E não tem jeitinho brasileiro. Uma coisa que eu falo pra um monte de gente é quanto que vale o seu sonho? Quanto que você tá disposto a abrir mão e a sacrificar pra conseguir realizar o seu sonho? Eu sei que muita gente não tem as mesmas oportunidades. Tem muita gente que não consegue pagar uma pós-graduação ainda mais com o real do jeito que tá. Às vezes você precisa vir com o visto de turista, mas você tem que entender quais são os seus riscos pra você não se frustrar. Saber se vale a pena, no seu caso, você arriscar desse jeito pra conseguir vir pra cá. Não dê margem pra erro pra você ter um visto negado no seu passaporte que vai te ferrar pra você entrar em qualquer outro país depois ou pra você tentar emigrar pra qualquer outro país depois, sabe? Estuda qual é a melhor opção pra o seu caso. Quais são os riscos que você corre, as chances que você tem e o que você precisa fazer. E vai com fé, faz acontecer que o negócio não dá certo quando você planeja. Não faz a coisa, não. Se você ainda não sabe qual que é a melhor opção pra você, eu não sou a melhor pessoa pra falar, mas a minha amiga, Estela, ela é a melhor pessoa pra falar pra você. Trabalha na QE Education. É uma agência que ajuda pessoas como você que querem emigrar pra Nova Zelândia, seja pra fazer qualquer curso que você queira ou até mesmo eles ajudam pra você emigrar você estando no Brasil ou você estando aqui. Eles vão avaliar o seu caso, você vai contar o que você quer, o que você é formado, vai contar a sua história de vida um pouco, o que você pretende e eles vão dar uma consultoria pra você do que é a melhor opção pra você dado o teu caso e qual que é o melhor jeito de você vir pra cá. Essa consultoria é gratuita e eu vou deixar o link na descrição e ele tá aqui também pra você acessar com a minha parceria maravilhosa e conseguir realizar o seu sonho de vir para a Nova Zelândia também e eu super indico o trabalho deles. Eles vão te ajudar com carinho e vale a pena. E é gratuito! Olha que maravilha! Eu sei que eu não cobriu muita coisa nesse vídeo, foi mais pra passar essa mensagem mesmo, então se vocês quiserem discutir um pouco mais sobre isso, por favor, discutam nos comentários comigo, eu gosto de falar sobre essas coisas e eu gosto de ajudar também, como eu já falei em outros vídeos. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos maravilhosos que nem esse e dá um like no vídeo pra eu saber que você gostou de todo esse trabalho e a Sônia tá super aquecendo. Então eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comente no vídeo, por favor, curta o vídeo, por favor, se inscreva no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!